A CIDADE NO BRASIL 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 Veja, 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 veja. Veja, 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 veja. Veja, veja, veja. Veja, 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 veja. 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 Veja. Veja, 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 veja. 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 Veja, veja. 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 O que é isso? Eu não vou ter mais nada. Você fala a energia quando você se sente. Isso é, é verdade. Isso, começa. Nao, está tudo bem. Vamos, vamos. Vamos. Tchau! Vamos lá. 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 Vamos lá.